Olá, meu nome é Paula Garcia, eu moro em Lisboa, em Portugal, trabalho em internet marketing há cerca de 3 anos, 3 anos e pouco. E o meu percurso tem sido algo conturbado, mas também muito rico em experiências, em conhecimento, com pessoas à minha volta. A nível de formação, eu não tenho formação superior, há pessoas que pensam que eu sou uma espécie de um gênio, uma coisa assim, não sei porquê. Não tenho formação superior, tenho apenas o 12º ano na área de informática, que é a área que eu gosto, sempre gostei de computadores. E desde miúda que sempre tive dentro de mim um desejo latente de ter sucesso, de construir uma carreira, de ser alguém na vida. E quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar aos 19 anos, não estou em erro, enquanto acabava os meus estudos. Quando comecei a trabalhar, a minha grande ambição era realmente fazer essa carreira, construir essa carreira. Comecei, o emprego que eu tive durante mais tempo, durante 10 anos, foi num banco de investimento. Comecei como recepcionista. Depois fui subindo, fui sendo promovida, as pessoas, de certa forma, apreciaram o meu trabalho. E fui crescendo, fui aprendendo, fui lutando, até que cheguei a um ponto em que estava numa situação quase ou menos confortável, a nível financeiro. Mas, não estava satisfeita, não me sentia realizada profissionalmente, digamos assim. Porquê? Porque apesar de todos os meus esforços, porque apesar das longas horas a trabalhar, dos fins de semana, dos feriados, muitas noitadas que eu fiz naquele trabalho, sentia que o meu trabalho não era reconhecido, não era apreciado. E não estava realizada profissionalmente, não era aquilo que eu queria, não me imaginava o resto da minha vida a fazer todos os dias o mesmo percurso, a trabalhar para os outros, a ter que aturar um patrão que não me compreendia, que não estava nem aí para mim, que me pagava mal para tudo aquilo que eu tinha que fazer e para as responsabilidades que eu tinha. Ver colegas meus, recém-chegados, sem experiência nenhuma, passarem-me à frente, só porque eu era mulher. Então, senti que estava numa situação na minha carreira em que eu já não ia evoluir mais, já não conseguia evoluir mais, porque me cortaram as pernas. Não tinha formação superior, não era homem, então nunca tinha a possibilidade de assumir um cargo de desafio ou alguma coisa assim mais alto. Então, não estava realizada, não me sentia realizada. Comecei então a pensar, enfim, estava com 30 anos, nessa altura comecei a pensar, o que é que eu vou fazer agora? Vou mudar de emprego? Se eu mudar de emprego vou começar tudo de novo, mais tarde ou mais cedo vou passar a fazer parte da mobília novamente, não é? Porque era assim que eu me senti, encostada a um canto. Então, comecei a pensar em criar o meu próprio negócio. Como sempre fui um bocadinho senhora do meu nariz, queria ter a minha própria independência. Não me agradava muito a ideia ter que ouvir as reclamações dos chefes, só porque estavam mal dispostas, essas coisas. Então, decidi, junto com um amigo, também colega, abrir um negócio. Montámos uma imobiliária, na qual eu investi cerca de 60 mil euros, o dinheiro emprestado ao banco. Não tínhamos qualquer tipo de experiência, nem em negócios e muito menos em imobiliária, mas na altura pareceu-nos ser uma boa aposta. Então, agarrámos aí nós, cheios de coragem, peito feito e aqui vamos nós. Montámos a imobiliária e claro, as coisas não correram como não se esperava, mas não tínhamos qualquer tipo de experiência. Tivemos cerca de 6 meses já com atividade, com empregados, com loja a pagar renda, tudo isso, mas sem poder abrir as portas, porque ainda não tínhamos licença para trabalhar. Todas estas burocracias para montar um negócio tradicional são tremendas, são terríveis. Então, nós procurámos munir-nos do capital suficiente para estar pelo menos um mês, desculpem, um ano, sem fazer qualquer tipo de vendas, mas pronto, na esperança que depois as coisas melhorassem. Quando nós começámos, 3 meses depois, acabou o crédito unificado. E então o resultado é que as pessoas deixaram de ter acesso a crédito e, portanto, a venda das casas desceu abruptamente. Agora imaginem ter toda uma estrutura montada, com empregados, com loja, pagar ao Estado, com... Eu nem gosto de me lembrar de tudo aquilo que eu tinha que pagar todos os meses, não é? Só para manter a imobiliária e sem conseguir fazer vendas. O resultado é que a nossa qualidade de vida deteriorou-se, não é? Nós tínhamos que pagar ao Estado, tínhamos que pagar aos empregados, tínhamos que pagar aos bancos, tínhamos que pagar a toda a gente antes de nos pagarmos a nós próprios. Geralmente, quando chegava à vez de nos pagar, não havia dinheiro e, portanto, eu dei comigo a pensar que andava a trabalhar para dar emprego aos outros. Porque eu não tinha qualidade de vida. Trabalhava a fim de semana, feriados, não tinha férias. Minha cabeça estava sempre a pensar só num negócio. Lembro-me perfeitamente de chegar muitas vezes às 3 da manhã a casa e o meu sócio ligar-me para o telemóvel, não é? Eu desesperava a pensar o que é que a gente vai fazer e ficámos horas a falar. E, portanto, a nossa cabeça não tinha descanso, nós não tínhamos qualidade de vida, não tínhamos dinheiro e tínhamos ali o nosso dinheiro todo enterrado naquele negócio. E agora, há o que fazer? Essa empresa acabou mesmo por falir. Tínhamos feito um grande investimento, mas, infelizmente, eu tive que sair. Ele não quis sair, ficou mais tempo. Eu saí e tive que retornar ao mercado de trabalho. Muito contra a vontade, porque não me agradava nada a ideia de ter que voltar a trabalhar para os outros. Mas, naquela altura, a minha prioridade era conseguir, pelo menos, pagar as contas, não é? Fiz muitas dívidas a nível pessoal para meter dinheiro na empresa, injetei dinheiro na empresa e, ainda assim, não a consegui salvar. Resultado? Fiquei com 150 mil euros de dívidas, tanto a nível pessoal como a nível da empresa. Retornei ao mercado de trabalho e as coisas não correram muito bem. Para já, porque eu não estava satisfeita com a situação, não é? Apesar de ter que voltar a trabalhar para os outros, eu sempre pensei que aquilo seria uma situação temporária. Eu não me imaginava continuar o resto da vida naquela situação. E sempre achei que eu devia dar a volta e conseguir voltar a ser dona do meu próprio destino, a ser dona da minha própria vida, não é? E voltar a poder ter um negócio. Como eu tinha feito muitas dívidas, não é? Tanto na empresa como a nível pessoal, passado pouco tempo de estar a trabalhar, recebi uma carta. Houve um dia que o meu chefe me chamou à sala de reuniões e mostrou-me uma carta. E essa carta era apenhorar o meu salário. Então, o pouco que eu ganhava foi apenhorado, não é? E com tudo aquilo que eu tinha que pagar, eu estava agora reduzida a um valor de 150 euros por mês. Agora imagine o que é, na situação em que eu estava, não é? Com todas as dívidas que eu tinha acumuladas, de repente ver que ficava com 150 euros por mês para sobreviver. Uma coisa que eu aprendi é que nós podemos não ter dinheiro, mas temos recursos. E temos a nossa própria vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre fui uma lutadora, sempre fui uma guerreira. E não me deixei vencer. Fui-me um pouco abaixo, confesso. Nesse dia vim para casa e chorei, chorei, chorei. Chorei a pensar, mas por que raiva é que isto não está a acontecer? Porquê? Sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa lutadora. Porquê é que isto não está a acontecer? Não foi fácil. Realmente não foi fácil. Mas, com tudo aquilo que eu queria para a minha vida, desistir não era a opção. Então eu tinha que continuar a lutar. Muni-me da minha força, muni-me de experiências anteriores. Comecei a pensar, não no porquê daquilo estar a acontecer, mas como é que eu ia dar a volta à situação. Quando nós estamos numa situação difícil, complicada, e todos nós já passámos por alguma, o importante não é ficarmos a lamentar ou a chorar por aquilo que nos está a acontecer. O importante é pensarmos como é que eu vou sair desta situação. Focarmos nas soluções, em vez de nos focarmos no problema. Porque se nos focarmos no problema, ele continua lá. Ele não vai desaparecer. E também não vai ser resolvido pelo fato de nós estarmos constantemente só a pensar nele. A única forma é nós abstrairmos disso, pensarmos nos nossos sonhos, pensarmos naquilo que queremos para a nossa vida e como é que eu vou sair desta situação. Qual é a solução? Pensar e ficarmos somente nas soluções. Foi o que eu fiz. Então, comecei a virar-me para a internet. Comecei a procurar na internet. É uma forma, talvez, de eu conseguir alguma coisa, obter um rendimento extra. Curiosamente, virei para a internet para colocar um anúncio para trabalhar em part-time, nas horas livres. Qualquer coisa servia. Nem que fosse como empregada de limpeza ou tomar conta de crianças. Qualquer coisa. Eu queria conseguir arranjar uma fonte extra de rendimento. E, curiosamente, quando estava a colocar um anúncio, encontrei um outro anúncio e dizia assim Trabalho a partir de casa e ganho uma renda extra. É claro que eu cliquei, não é? Cliquei. Fiquei curiosa e fui clicar. E era um anúncio para uma coisa chamada Pay2Click. PTCs. Não sei se algum de vocês já experimentou essa forma de ganhar dinheiro na internet. São uns anúncios que nós registramos. E, então, temos que ver uns anúncios durante 30 segundos ou um minuto. E, por vermos aqueles anúncios, umas páginas na internet, recebemos um cêntimo, dois cêntimos, três cêntimos, cinco cêntimos, com sorte. E eu registrei. Claro, não tinha mais nada, então, achando eu que ia ficar rica. Claro que, ao fim de algum tempo, percebi que não era por ali. Mas o curioso é que, quando nós estamos sempre atentos, alertas para novas possibilidades, as coisas acontecem. Então, é que, curiosamente, uma dessas páginas que eu tive que visualizar era o anúncio do Magnet System, em que estava o Silvio Fortunato. E eu fui ver o site. Muitos deles eu não sequer ia ver. Ficava só à espera que passasse os 30 segundos e pronto. Mas aquilo chamou-me a atenção e eu fui ver. Fui ver, registrei-me, para receber os 8 ou 10 vídeos grátis. 11 vídeos grátis, que explicava como é que se podia, então, ganhar dinheiro a partir da internet, etc. Eu achei aquilo muito, muito interessante. Então, comecei à procura de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Foi quando comecei a ouvir pessoas a dizerem que ganhavam dinheiro na internet com blogs. E aquilo chamou-me a atenção, porque eu não sabia sequer o que era um blog. Eu pensava que o blog era, assim, um sítio onde as pessoas iam desabafar as suas coisas do dia-a-dia. Uma espécie de diário de Maria, como eu lhe gosto de chamar. E uma dessas pessoas, curiosamente, está aqui connosco. E está aqui nesta sala e está agora connosco. Faz parte desta família do Empower. Que é uma coisa que muito, muito me dá, assim, um vestido muito especial tê-lo connosco na nossa equipa. E foi ele, realmente, que foi as primeiras pessoas que me ajudaram a conseguir ganhar dinheiro na internet. Estou aceito ler o blog dele, li lá muita coisa que era muito, muito interessante. Coloquei-me uma pergunta, um comentário. E ele respondeu-me, respondeu-me por e-mail. Mas não só respondeu àquilo que eu lhe tinha perguntado, como mandou uma autêntica lição. Eu fiquei parvo a olhar para aquele e-mail e a pensar como é que esta pessoa se deu ao trabalho de me responder e de me ajudar e está-me a dar aqui umas dicas. Enfim, começámos a trocar em mãos, começámos a conversar, treinámos-nos amigos, recebámos parceiros de negócio. E, graças a ele, eu ganhei o meu primeiro euro na internet. Eu lembro-me muito bem desse dia. Foi um dia que eu festejei imenso. Fiz um print screen disso, ainda hoje tenho guardado no meu computador. Para me lembrar do primeiro euro que eu ganhei com a internet. E aquilo foi um marco para mim, porque mostrou-me que era possível. Eu trabalhei muito para lá chegar, tive que aprender muito, tive que bater muito com a cabeça, errar. O primeiro blog que eu fiz, coitadinha. Foi uma desgraça, uma desgraça autêntica. Mas serviu-me de lição e fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Até que, entretanto, depois encontrei outras pessoas que serviram de meus mentores até hoje. O Silvio Fortunato e o Rui Gabriel. Foram realmente pessoas-chave no meu crescimento. Porque mostraram um sistema e um caminho que eu podia utilizar, uma estratégia, no fundo. Que eu podia utilizar para conseguir aprimorar cada vez mais os meus conhecimentos. E começar a alargar um pouquinho mais o conhecimento que eu tinha daquilo que era formas de ganhar dinheiro na internet. Comecei também, então, no Martin Guerreiro. E, curiosamente... Quando eu comecei no Martin Guerreiro, o projeto em que eu estava, o pacote inicial eram cerca de 130 euros. Foi a primeira vez que eu tive que realmente investir dinheiro. Até ali, como eu não tinha dinheiro, ia-me munindo de toda a informação gratuita que eu ia encontrando para crescer. Mas, para eu começar um negócio sério, então eu tinha que investir. Se bem tão lembrados, eu ganhava 150 euros por mês. E o investimento eram 130. E eu enchi o peito de dar mais uma vez. Não fazia a mínima ideia de como é que ia arranjar o dinheiro. Mas disse, eu vou começar. E comecei. E arranjei o dinheiro. Quando nós queremos muito uma coisa, quando temos nas nossas mãos um veículo, quando sabemos que temos nas nossas mãos um veículo que nos vai ajudar a dar a volta por cima, nós temos que ir em frente. Com o coração a tremer, com um nó no estômago, não interessa. O como vem depois de nós tomarmos a decisão. Primeira decisão e depois a solução. E o como apareceu. O como apareceu. E o meu problema, a minha preocupação, era que todos os meses eu tinha que fazer esse investimento. Então, o que é que eu fiz? Dediquei-me a trabalhar, que nem uma louca, não é? Para conseguir rapidamente, rapidamente recuperar aquele investimento e ter o dinheiro todos os meses para continuar a manter o meu negócio. Comparável com aquilo que eu tinha investido na emboliária, Comparável com tudo que eu gastava todos os meses na emboliária, aqueles 130 euros não era nada. Mas era tudo o que eu tinha. E ainda assim eu avancei. Ainda assim eu avancei. Com muito trabalho, com muito foco, com muita dedicação, com muita persistência, as coisas acabam por acontecer. Mais tarde ou mais cedo, as coisas acabam por acontecer. Entretanto, no final de 2010, eis que mais uma catástrofe anunciada, como se costuma dizer, aconteceu. Em novembro, o meu pai faleceu. Isso é um golpe muito duro para mim. Porque ele tinha sido a única pessoa que me tinha apoiado. Sempre. Sempre. Todas as outras pessoas à minha volta sempre me tentaram deitar abaixo. Sempre me tentaram dissuadir de avançar com os meus projetos, de lutar pelos meus sonhos. Sempre, 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 sempre. E ele foi a única pessoa que me apoiou. Mesmo sem perceber bem o que é que eu estava a fazer. Mesmo sem, às vezes, acreditar. Mas sempre me deu muita força. E agora o meu porto seguro tem-me ido embora. Foi um golpe muito, muito duro para mim. Especialmente porque um mês e meio depois, uma semana antes de Natal, eu sou chamada novamente à sala de reuniões e o meu chefe tem uma notícia para me dar. E então, o que ele me diz é, olha, amanhã já não vens, estás de férias não gozadas durante 15 dias, e depois já não voltas. Estás despedida. Agora, imagina, não é? As 150 euros que eu tinha, desapareceram. E eu nem sequer tinha direito a ser cedido de desemprego. E como ainda estava como gerente na minha empresa, não tinha direito a isso. Durante 5 segundos, o meu chão simplesmente desapareceu. Eu fiquei em pânico. 5 segundos depois, eu estava com um sorriso enorme nos lábios, olhar para o meu chefe, e ele a pedir-me desculpa, porque faltava uma semana para o Natal, não é? É sempre aquela altura especial. É uma ótima altura para se receber uma notícia desta. E eu estava a olhar para ele e estava a lhe agradecer. Acreditem, ele ficou parvo a olhar para mim, porque não percebeu o que é que estava a passar. O que acontece é que, quando nós temos a atitude certa, o pensamento certo, qualquer coisa que nos aconteça de menos bom na vida, tem sempre um lado positivo. Sempre, sempre um lado positivo. Eu não ia deixar que aquilo me derrotasse. Eu encarei aquele despedimento como uma forma de eu poder dedicar mais tempo ao meu negócio. Então, aquilo que eu tinha pedido durante aquele ano inteiro, que era poder deixar de ter o emprego que eu odiava, e poder me dedicar àquilo que eu mais gostava, que era o meu negócio, estava ali. Ele despediu-me. Ótimo, correio. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Em vez de pensar naquilo como uma desgraça, eu olhei para aquilo como uma oportunidade. Era uma oportunidade de finalmente poder dedicar-me ao meu negócio, o tempo inteiro, e poder realmente conseguir atingir os meus objetivos. Quando cheguei a casa, tive que contar essa notícia ao meu companheiro, que foi uma autêntica bomba. Especialmente porque eu lhe disse que não ia voltar a procurar trabalho e ia me dedicar ao meu negócio. Ele que nunca me apoiou, que sempre foi contra, e que tudo fez para me tentar impedir de perseguir os meus sonhos, a reação foi aquilo que eu não estava à espera. No dia a seguir, convidou-me a sair. E, portanto, eu estava agora desempregada e na rua. E sabem o que eu fiz? Agarrei no Skype, liguei ao Rui Gabriel, eu lembro-me disto como se fosse hoje. Liguei ao meu patrocinador e querido amigo, Rui Gabriel, com um sorriso enorme nos lábios, e disse-lhe assim, Tenho duas ótimas notícias para cuidar. E ele o que é? O que é? O que é? Olha, a primeira é que estou desempregada, e a segunda é que estou na rua. E ele do outro lado diz assim, Yes! Agora é que a tua vida vai andar para a frente. Acreditem. Acreditem nisto. Isto foi real. Não há coisa nenhuma que nos aconteça que não tenha um ato positivo. Não há nada que nos aconteça que não tenha um ato positivo. Se nós tivermos atitude certa, prontas coisas. Eu estava na rua, sem emprego, com 40 anos de idade, ter que voltar para a casa da minha mãe, correr a ir nas pernas, e começar tudo de novo. Mas não tem problema nenhum. Foi a melhor coisa que não aconteceu em nenhum dia. Porque mais uma vez eu estava dirigida para o meu sonho. Dirigida para os meus objetivos. Focada naquilo que eu realmente queria para a minha mãe. E tudo aquilo que me impedia de avançar, eu estava agora a liberta disso. Era o meu companheiro e o meu amor. E o meu emprego. Então encarei-se dessa forma. E a partir daí foi quando as coisas realmente começaram a evoluir e a acontecer. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Comecei a evoluir. Curiosamente, foi nessa altura que começaram a surgir novas oportunidades. Novas portas começaram a abrir. Entre elas, um convite por parte do Silvio Fortunato para fazer o meu próprio produto. Poder criar o meu produto e usar a plataforma do Magnet System pode evolgar. Foi assim que surgiu o curso Magnet Free Traffic. Se algum de vocês já ouviu falar. Surgiu porque ele me ofereci para fazer uma formação para o nosso grupo. Gratuitamente. E o Rui achou que o conteúdo era tão bom e tão útil para toda a gente que sugeriu que eu colocasse esse conteúdo à disposição de outras pessoas. E que desta vez fosse a cobrar. Como é óbvio. E assim surgiu o Magnet Free Traffic. O meu primeiro produto próprio. foi quando eu percebi para nós ganharmos dinheiro sério na internet tínhamos que ter os nossos próprios produtos. Eu claro que eu já ganhava algum dinheiro como é óbvio. Mas quando criei o meu próprio produto foi quando realmente ganhei dinheiro a sério. E soube-me muito muito bem. Então comecei a focar-me em aprender cada vez mais e evoluir cada vez mais. Comecei a fazer cursos. Já tinha algum dinheiro fui investindo. Comecei a fazer cursos. Durante esse ano eu tinha prometido a mim mesma no Natal anterior que nunca mais ia ter um Natal tão triste como aquele. E durante esse ano eu tive a oportunidade de poder ir à madeira de férias no verão. No Natal e na passagem de ano fui para Londres para a casa de uma amiga com quem eu já não estava há mais de 6 anos. Passei o Natal e a passagem de ano com ela em Londres. Tinha dinheiro para isso como é óbvio. Comecei realmente a ganhar dinheiro. porque sempre trabalhei porque sempre tive um foco muito, muito grande naquilo que eu queria. Nunca, nunca, nunca desisti. Nunca. Com persistência com foco não importa de onde é que nós vimos não importa qual a nossa circunstância atual nós podemos não ter dinheiro mas temos recursos. E o maior recurso que nós temos está aqui dentro da nossa cabeça. O teu conhecimento a tua força de vontade a tua persistência a tua atitude certa é aquilo que te podes fazer superar toda e qualquer circunstância que apareça na tua vida. Não importa de onde tu vens se tiveres um veículo se conseguires reunir à tua volta alguns mentores que te indiquem um caminho que te inspirem se nunca mas nunca desistires e focares realmente no teu sonho tu podes conseguir tudo aquilo que tu quiseres. Tudo aquilo que tu quiseres. Ok? E entretanto surgiu o Empower e quando surgiu o Empower eu percebi que tinha nas mãos o veículo mais poderoso que tinha tido até aqui. Imediatamente eu agarrei este projeto disse que sim avancei com toda a ajuda da equipa com a Bia com o Rui Lemos com o Silvio com o Rui Gabriel e outras pessoas que entretanto se juntaram a nós construímos um back office em três semanas o back office mais rápido que podia ter sido montado em tão pouco tempo reunimos uma série de gente à nossa volta construímos esse back office para que vocês tenham agora as ferramentas todas ao vosso dispor ok? E comecei realmente a ganhar muito dinheiro comecei realmente a ganhar muito muito dinheiro mas uma coisa eu percebi não importa qual a tua circunstância agora não importa se tu queres se tens um sonho forte um sonho grande se tens as tuas ideias muito bem alinhadas ok? se tens a atitude certa de saber deixar guiar de saber seguir instruções e investires no teu futuro mais tarde ou mais cedo as coisas acabam por acontecer reparem eu levei três anos a chegar até aqui três anos a aprender a aprimorar a querer saber cada vez mais a não me dar por vencida ok? a começar a investir em curso a começar a investir em ferramentas sempre a querer mais e mais e mais foi um caminho muito longo muito penoso e nós com o Empower temos esse caminho muito mais encurtado tudo aquilo que eu que a Bia que o Rui Lemos que o Rui Gabriel que o Silvio que o Arthur trabalharam anos para conseguir o conhecimento que fomos aprendendo ao longo desse tempo durante anos de trabalho de experiência de bater com a cabeça de fazer coisas erradas de fazer coisas certas vocês têm agora na vossa mão esse caminho muito mais encurtado aproveitem Se inscreva no final un Thiago que o Rui o acompanhamento do silêncio do silêncio que o Rui que o Rui que o Rui é um o Rui que o Rui